Olá pessoal do canal Casal Notícia no Ar Pessoal vamos comentar agora sobre o canal aí né do Chico Museu TV Cultural sobre o caso aí do seu patonho né o senhor né que há mais de 40 anos vivia isolado e foi aí né é encontrado digamos assim pelo Chico Museu TV Cultural não é isso meu amor? Isso mesmo né meu pessoal né primo do Chico Museu aonde esse homem gente teve aí grandes problemas né problemas traumáticos gente né e como relata o Chico Museu né até então o problema com uma bicicleta gente né acredito eu que por trás disso deve ter muita coisa aí gente sobre esse trauma dele porque você vê o semblante dele muito sofrido né aonde esses trauma vem prejudicando vem prejudicando aí no decorrer desses 40 anos gente né e provavelmente a gente não tem certeza mas com certeza aí pode ter sido também motivado por algum namoro de antigamente alguma coisa também relacionada a isso gente a gente não está afirmando nada mas é que pode acontecer isso porque assim quando uma forte depressão ela vem ocasionar na vida de uma pessoa um fato como aconteceu dele né que foi da bicicleta não foi apenas esse fato com certeza foi algo que ele já vinha juntando né há muito tempo e essa foi a gota d'água de uma grande decepção é verdade meu amor né e aí como o Chico Museu vem ali faz aquele primeiro vídeo quem é que não se lembra do primeiro vídeo né e o Chico Museu relata aí sobre os transtornos mental dele né gente aonde ele coloca aqueles murinhos ali né tipo simulando gente um que ele está se protegendo de uma guerra né se você observar a casa gente é cheia de de sacos né com areia então gente isso aí são traumatismos que é realmente de uma pessoa que não tem a normalidade de uma pessoa normal não é isso meu amor isso mesmo são traumas né amor a gente vê também que as coisas do seu patonho são muito bem guardadas você vê as colheres ali né as coisas quando o Chico pede alguma coisa para ele ele vai lá tira do saco em um saco está uma sacola na sacola tem outra sacola então assim está muito bem guardado querendo dizer que para que ninguém venha tomar dele isso mesmo né gente e o que impressiona gente eu acredito que vocês também devem estar impressionado é com a honestidade desse moço desse senhor aí de 40 anos né gente cara incrível né o o o o seu patônio né mas voltou no assunto gente é ocasiona o que ocasiona esse esse trauma né foi as grandes decepções da vida aí que ele passou gente né e graças a Deus a gente tem que parabenizar o Chico Museu aí por ter colocado o caso no ar gente o caso no ar para tirar ele dessa vida aí que ele é tão sofrida isso mesmo e a gente está torcendo aqui pela vitória dele né para vencer esses traumas e eu quero que você comente aqui qual a sua opinião o motivo do seu patonho né viver nessa vida o motivo dos traumas dele se você tem assim alguma dedução né comente aqui vamos interagir aqui no canal pessoal deixe seu comentário que é muito importante para gente também para o Chico Museu TV Cultural está vendo aqui o seu comentário isso mesmo gente e juntos somos mais forte né amor isso mesmo meu amor também quero convidar você que tá aí ouvindo esse vídeo para também ir lá no canal Nordeste é Vida um canal que faz a mesma ação social que o Chico Museu só que aqui na região de Pernambuco que está bombando também aqui na plataforma do YouTube e ajudando muitas vidas E aí E aí E aí